O Brasil é um país que sempre se notabilizou pelo seu trabalho com vacinas. Desde o início do século XX até os anos 2010, a partir da criação do Programa Nacional de Imunizações, sempre atingiu níveis muito altos de cobertura vacinal. Nossa reportagem vai tratar dos problemas atuais que o país vem enfrentando com movimentos contra as vacinas e como isso afeta a saúde pública. Falamos com a médica pediatra Isabela Abalalai, integrante da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização do Programa Nacional de Imunizações. Nos anos 80, 90, um aumento quase que vertical da cobertura vacinal. E foi justamente nos anos em que o Programa Nacional de Imunizações iniciou várias campanhas de eliminação, de eliminação da polio, de eliminação do sarampo, entre outros. A segunda década é uma horizontal. Chegamos ao sucesso, eliminamos essas doenças graças à vacinação. O brasileiro aprendeu que vacinação salva vidas e mais de 95% de cobertura vacinal para todas as vacinas de criança se mantém. Quando chega 2013, principalmente 2015, o mundo mudou. Então, o que dava certo lá naquela década, na primeira, chamava para tomar a vacina, todo mundo corria porque não queria ver seu filho com poliomielite, não queria ver morrer de meningite, virou uma coisa esquecida e o Ministério passou a chamar para vacinar. Eu posso te chamar para vacinar. Se eu não te mostrar por que é importante você vacinar, você está muito enrolada aí no teu trabalho, você vai deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. Até que a gente chega na Covid-19, quando tudo foi destruído. Em um movimento sem precedentes, o próprio governo brasileiro passa a desmobilizar o trabalho de imunização, exatamente em uma situação de pandemia que fez milhões de mortos no mundo todo. Isso, inclusive, amplamente registrado em veículos da mídia tradicional. O senhor vai obrigar as pessoas a tomarem a vacina do coronavírus? Tal situação gerou um movimento de resistência à vacinação na própria população. A professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Márcia Tereza Couto, soma a esta reflexão, outros aspectos que acometem a sociedade atual na chamada Era da Informação. É que a gente tem aquilo que a gente chama de infodemia. Aqueles grupos que já eram refratários às vacinas, que eles já existiam antes da pandemia, eles vão ganhando força no sentido de mobilizar a opinião pública para informações que só, aparentemente, são confiáveis. Então, eu acho que foi um celeiro perfeito para a popularização do conhecimento científico, mas não apenas no seu lado positivo, também no seu lado negativo, de grupos contrários à ciência e contrários à vacinação que passam a ter, vamos dizer assim, acesso e criam novas informações distorcidas para reforçar os argumentos anti-vacina. Eu vi antivacinistas, por exemplo, quando a gente começou a vacinação, propor a vacinação de 5 a 11, que os números do Ministério da Saúde mostravam o quanto as crianças morreram, etc. A Covid matou mais do que meningite, mais crianças do que meningite. Eu vi um antivacinista dizendo assim, morreram porque não fizeram o tratamento adequado. Hoje, eu tenho notícias de médicos que oferecem um tratamento de reversão da vacina. O Ministério da Saúde, no momento de começar a vacinação de 5 a 11 anos, ele convidou essas pessoas para participar da audiência pública. Então, isso significa para a população o quê? O Ministério validou. Teve um momento em que o Ministro da Saúde, o nosso Ministro da Saúde, foi à televisão dizer que a vacinação de adolescentes não ia mais acontecer porque tinha morrido uma adolescente. E era mentira. Qual é a justificativa para botar as crianças em risco de ter uma miocardite? Ah, a miocardite é leve quando não é no seu neto, é leve quando não é no seu filho. Está certo? Aí é leve. Já está chegando ao nosso redor complicações da vacina. A maioria dos outros efeitos adversos são efeitos adversos leves, mas nós tivemos ainda, acho que todos vocês viram o relato de um paciente adolescente no estado de São Paulo, que teve uma morte temporalmente associada ao processo de vacinação. Olha que ponto chegamos. Agora, o Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, fez um levantamento dos casos de crianças e adolescentes que morreram numa época mais ou menos próxima da tomada da vacina e concluiu que nenhuma dessas mortes teve qualquer relação com a vacinação. A disputa contra as vacinas também foi tema constante na CPI da Covid. Em infindáveis sessões, políticos e depoentes se degladiaram combatendo fatos com ideologizações baseadas em informações falsas. Está no entrevistas aí. Presidente, se V. Exª quiser falar de rolo, para a hora que você quiser. V. Exª não seja covarde. A fábrica de fake news operou a pleno vapor durante a pandemia, mas o nível de informação falsa que chegou na CPI levou a alguns níveis bem surpreendentes. A CPI tocou um áudio em que Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, fez alguns ataques à Fiocruz. Eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara. As salas são figurinhas do Lula livre. Marielle vive. Isso levou, para além da divisão evidente, o palco político para os processos de vacinação, quando se passou a questionar, por exemplo, a procedência das vacinas. A gente tem aqui no Brasil uma negação de vacinas que foram inicialmente produzidas na China. E essas vacinas, dentre outras vacinas, criou a ideia do sommelier de vacina, de você poder escolher vacina. A gente tomou vacina a vida inteira, gerações foram vacinadas desde os anos 70, sem nem saber qual era o laboratório que produzia a vacina. Porque é essa politização que está conformando uma ideia, ou uma, vamos dizer assim, uma afinidade eletiva entre aceitar as vacinas no componente da ciência, e da crença na ciência, e nos procedimentos científicos, e negar a vacina, e negar a ciência, chegando até ao uso indiscriminado de tratamento para a Covid, não confirmado cientificamente, como o kit Covid. O embate ideológico, as discussões de gabinete, as trocas sistemáticas de um sem número de informações desencontradas nas redes sociais, acabam por ter efeitos práticos e concretos que respingam em quem lida diretamente com as ações de vacinação. É o que nos conta Karen Carvalho, coordenadora de imunizações da cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. Essa pós-pandemia, as pessoas estão muito mais desconfiadas, na verdade, dos imunobiológicos, do que confiando neles, como acontecia antigamente. As pessoas estão colocando em dúvida, na verdade, a segurança, eficácia, e se realmente a vacina protege. As pessoas dizem, tu não está botando um chip em mim? Mas isso não é água? Isso não é uma coisa para mim virar um robô? Porque a situação é engraçada, a pessoa te pergunta isso, mas tu acaba tendo que ter uma postura séria. e dizer para a pessoa, não, olha, essa é uma vacina formulada assim, é uma vacina de RNA ou de DNA, de vírus vivos. Ela vai te causar isso e aquilo, vai fazer tu desenvolver tua imunidade. A gente acaba tendo que vir com todo o conhecimento científico para abater essa questão. Porque muitas vezes a gente fica ali com a vacina na mão, que nem deve ficar muito tempo, esperando até a pessoa se convencer da orientação que tu deu para poder tomar. isso nos afetou enquanto parte organizacional aqui atrás, né? Nós sofremos muito de um governo que não se organizou, que não estava preocupado com a vacinação. Para a gente aqui, profissional do outro lado, foi todo dia uma informação diferente, toda hora, não teve uma sequência lógica, não foi cadenciado, não foi organizado. Foi tudo muito atropelado do lado de cá. Karen ainda nos apresenta uma visão de sistema, exatamente argumentando o que muitos dos ativistas antivacina sempre questionaram. Os riscos à saúde pública também são de prejuízos econômicos. A vacina, na verdade, ela custa muito mais barato para o sistema do que todo tratamento e talvez um acompanhamento para o resto da vida que aquele cidadão possa vir a ter. Então, com certeza, para o sistema público isso é mais custoso, o tratamento do que a prevenção que é a vacina. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.